Esse feriadão da Semana Santa é atípico nas estradas do país. É o primeiro desde o início da pandemia do coronavírus. E com as medidas de isolamento social, muitos brasileiros devem deixar de viajar. A repórter Luana Karen está em um dos postos policiais, um dos postos da Polícia Rodoviária Federal, aqui em uma das saídas de Brasília e conversa ao vivo com a gente. Oi, Luana. Mesmo com a redução na movimentação das estradas, a Polícia Rodoviária Federal vai continuar com a fiscalização. Bom dia pra você. Olá, Carla. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Olha, vai continuar a fiscalização, mas dentro da rotina normal. Não vai ter aquela campanha nacional com reforço de fiscalização nas rodovias justamente por causa da redução do tráfego. Quem está aqui comigo é o Gessé Ferreira. Ele é chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui no Distrito Federal. Olá, Gessé. Como é que vai funcionar, então, esse ano, essa Operação Semana Santa que está num período atípico? Na verdade, a gente, as equipes mantêm o foco naqueles pontos críticos, né? Pontos de ultrapassagem, pontos de maior índice de acidente. Mas o foco é diferente. Até porque a gente tem notado que a saída, onde a gente atrapalhou a saída, a saída foi bem discreta. Então, o movimento nem se compara com o movimento do posto, que é o feriado de uma noção. Ainda assim, se algum motorista precisar sair, precisar viajar, qual é a recomendação da Polícia Rodoviária Federal? Na verdade, é cumprir todas as regras de trânsito, né? Porque até um acidente também vai impactar no leito de hospital. Então, até nisso, a gente está ajudando ao rebaixo do coronavírus. Quer dizer, ficar em casa, evitar viajar, não é só uma questão de expandir o vírus, mas também de evitar ocupar os hospitais. Exatamente. E paralelo a isso, a Polícia Rodoviária Federal também tem monitorado os principais estabelecimentos comerciais às margens da rodovia, justamente naqueles pontos que têm maior índice de aglomeração de pessoas e tem buscado a gestão dos proprietários para evitarem que esses passos atendimento interno, para evitar aglomeração de pessoas também, a gente tem feito também. Além da fiscalização, a gente tem feito essa orientação às margens da rodovia. Está certo, Jessel. Obrigada pela sua entrevista aqui na TV Brasil. Carla, voltamos com você.